E aí pessoal, esse é mais um tutorial aqui no blog Robot Club View, ok? Eu vou ensinar para vocês a como programar e fazer o upload dos códigos em 1.8.85, ok? E eu deixei um arquivo para vocês no blog, vocês vão baixar ele e eu vou ensinar para vocês a como colocar essa pasta lá no diretório do Arduino, ok? Bom, mas o que é um Atino 85? Um Atino 85 é o meu controlador da HTML, ok? Ele possui 8 pinos, ele tem 8K de memória para programação, ok? Temos aqui 5 portas de entrada e saída, 2 PWMs, 3 analógicos, a tensão de operação dele é de 2,5V a 5,5V, mais ou menos isso, aproximado. E tem um clock de 20MHz, ok? Com cristal interno, então ele não precisa de um cristal externo, ok? Beleza, então temos aqui a pastinha já que você deve ter baixado, nós vamos colocar dentro da pasta do Arduino, ok? Então como estou usando o Mac, vai ser um pouco diferente, mas quando você abrir aí a página, a pasta principal do Arduino, onde eu executava o Arduino, vai ser parecido com isso, ok? Então você pega a pasta que chama Hardware, pega a pastinha que você baixou e cola dentro de Hardware, ok? Beleza, você fez isso e ele vai alterar uma coisinha lá na IDE do Arduino, ele vai adicionar mais alguns boards aqui do Arduino, ok? Então ele adicionou o Arduino no Atina 85 e o 45, ok? Via ESP, ok? Nós vamos utilizar outro Arduino para ser o gravador do Atina 85. Então para isso, para nós utilizarmos o Arduino, nós vamos ter que passar um firmware para dentro dele, o firmware do gravador. Então vocês vão em Exemplos, Arduino e ESP, ok? Então esse é o código da comunicação ESP para gravação, eu vou fazer um upload aqui no meu Arduino. Tem que selecionar aqui, estou usando o Nano. O upload está feito, então a plaquinha do Nano já está funcionando como gravador, ok? Então aqui eu tenho o Atina 85, não sei se para vocês que estão vendo aí direito. O Atina 85, aqui ele tem esse meio círculo que indica que do lado esquerdo é o primeiro pino do meio controlador, ok? Aqui no próprio chip, de vez de ter um meio círculo, ele tem uma bolinha bem do lado do pino 1, ok? Isso é a especificação, só para mostrar que aquele lugar ali é o pino 1. Eu vou colocar ele aqui na protoboard, isso está fixado e eu vou utilizar esse esquema para fazer a ligação, ok? Então o que temos aqui? Vamos utilizar o Jumper para isso, vamos ligar o meu Arduino, ok? Então podemos ver que o pino 13 está ligado no pino 7, ok? O pino 13 está no pino 7, o pino 12 está conectado no pino 6, O pino 11 está conectado no pino 5, e o pino 10 está conectado no pino 1, que é o reset, ok? O pino 10 vai fazer o papel de reset no atino 85, ok? Além dessas ligações, temos também a ligação de VCC, que é 5 volts, e o GND. Então o VCC é ligado no pino 8 do atino, e ligado no 5 volts do Arduino, ok? Também temos o GND, que está no pino 4, e ligado no pino GND do Arduino, ok? Então essa é a ligação para funcionar o atino 85. Mas além disso, eu tenho que desbloquear, eu tenho que cancelar o auto reset do Arduino, porque se a gente não fazer isso, a gente vai ter fara de comunicação, ok? Não vai ter sincronização. Então para isso, eu vou utilizar um capacitor de 100 microfarad, ok? 50 volts, ele vai estar ligado o pino positivo do... O pino positivo do capacitor vai estar no reset, e o pino negativo no GND. Então fazendo isso, ele já desliga o auto reset do Arduino, ok? Então eu vou ligar meu Arduino, desligado. Agora nós vamos abrir aqui um exemplo, ok? Então vamos fazer do zero então, ok? O que nós vamos fazer? Eu vou utilizar um peso para... Eu vou acionar esse peso aqui só como exemplo, ok? O peso é elétrico, como se fosse uma sireninha, ok? Uma sirene. Então vamos configurar isso. Então void loop. Vou acertar primeiro. Vou acertar, eu não vou colocar nada, eu vou usar só apenas o void loop. Ok? Vou utilizar o tono. A diferença aqui do Arduino e do Atini são os nomes do pino, ok? Então o pino 1 é o pino 6 do micontrolador, pino 0, pino 5, ok? E assim por diante. Então eu vou utilizar o pino 1, que é o 6 aqui do Arduino, para acionar o peso, ok? Então aqui eu vou colocar o tono utilizando o pino 1, com a frequência de 500, ok? E 500 milissegundos de delay. Vou utilizar o delay aqui também, de 1 segundo, ok? Então o que vai acontecer? Ele vai acionar por 500 milissegundos no pino 1, que está conectado o peso, com a frequência de 500 MHz, ok? Ele vai esperar mais 500 milissegundos para desligar o peso, beleza? Vou conferir aqui para ver se está certo. Só mudar aqui a placa. Bom, parece que ele não está aceitando o tono. Bom, ele não aceita o tono. Aqui para o Atini 85. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o exemplo, blink, ok? Que é piscar um LED, ok? Então eu vou utilizar outro pino aqui, por exemplo, vou utilizar esse mais perto do GND, que é o pino 4. Então eu vou definir o pino 4 como saída, 4 rig e 4 ou, beleza? Selecionar aqui a minha board, que vai atirar 85, vou dar um play. Beleza? Com o piloto está tudo certinho, vou fazer o upload. Beleza? Aqui embaixo apareceu essas duas mensagens em vermelho. Isso é normal, está certo, correto? E fiz aí o upload, ok? Então vou desligar meu Arduino para retirar aqui a fiação. Tirei todos os pinos e deixei apenas o GND e os 5 volts. Então aqui tem um LED. Eu vou ligar o LED no pino 4 com o GND, só para a gente fazer o teste. Ok? Vou ligar aqui. E funcionou. Beleza, galera? Então é isso aí. Se tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários. E até a próxima. E aí E aí E aí Abertura